Valendo, Jorge. Primeiramente, boa noite a todas, a todos. Agradecer a participação de todo mundo. Nós vamos ter uma boa audiência. Hoje o Jéter Seu vai iniciar o nosso seminário. Isso é o primeiro. Amanhã nós vamos ter um debate com o Zé Américo e na semana que vem com o Walter Pomar, com o Sokol e depois com o Luiz Dulce. E o tema desse seminário, evidentemente, é a crise brasileira, essa crise profunda que nós estamos passando e também a crise da esquerda. A verdade também é que nós estamos tendo muito debate e uma dificuldade de encontrar um caminho que nos fortaleça, que potencialize nossas energias. Então, esse é o debate que nós vamos fazer e o que fazer, né, Zé Dirceu? Diante disso, lembrando aí até o Lênin, que hoje faz 150 anos do nascimento do Lênin. É o que fazer também diante dessa crise. É isso, né, basicamente. Amanhã, então, tem mais com o Zé Américo. Essa transmissão está sendo feita em parceria com o blog do Calçadão também. A gente agradece, viu, Paulo? O Calçadão, por essa importante colaboração. E vamos passar para o Zé Dirceu aí falar por mais ou menos 30, 40 minutos. Viu, Zé Dirceu? Pode usar à vontade e depois a gente abre para algumas perguntas. E obrigado. Muito obrigado pela disposição novamente, viu? De estar participando aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, viu? E o privilégio de rever tantos amigos e amigas, tantos companheiros e companheiras de história comum, história de vida, né? Porque nós já estamos indo para 40 anos, 40 anos de vida do nosso PT, né? E de 55, quase, né? De luta política. Eu já estava conversando antes e falando um pouco. Realmente, nós estamos num momento em que o fazer é o mais importante. Porque diagnóstico nós já temos comum sobre o governo Bolsonaro. A pandemia só agravou o caráter do ultraliberalismo e o caráter do governo Bolsonaro. No mundo, o caráter do liberalismo expôs e no Brasil. Então, nós estamos vivendo, na verdade, uma crise civilização, uma crise humanitária de saúde que revelou os limites do capitalismo ultraliberal financeiro. Expôs aquilo que 2008, 2009 e 2011 e 2012 já tinha exposto, até porque a Europa estagnou e o Trump fez uma reconversão da política norte-americana com relação ao multilateralismo, à globalização. Fez uma radical. E a China emergiu e poderes regionais começaram a emergir com o imposto mais que o poder regional da Israel e do Irã e da Turquia, que pôs tropas na Síria e na Líbia alguns meses atrás. E o Brasil, que estava a caminho de se tornar, na América do Sul, um país líder que integraria esses mercados e, politicamente, a América do Sul, como tinha voz aqui e no mundo, regrediu a um satélite dos Estados Unidos. Entrou no guarda-chuva da hegemonia norte-americana com o apoio total das forças aéreas. É bom que se diga. que recebeu em troca esse acesso aos mercados norte-americanos, a tecnologia, talvez um equipamento das forças aéreas brasileiras, submetendo a política superiorista, na verdade, norte-americana. Então, esse cenário, aqui no Brasil, o coronavírus pega o mundo e o Brasil numa recessão, numa estagnação com inflação quase zero, que já estava dando deflação no Brasil também, 3,25, e com juros também no mundo negativo e no Brasil caminhando para negativo. Uma situação que já é de subconsumo, até pela concentração de renda que o país tem. O Brasil tem uma concentração de renda absurda que o sistema tributário e bancário, a política de juros altos, aumenta de propriedade, de riqueza e de renda. Mas o Brasil tem um estado de bem-estar social. Eu repeti isso esses dois anos quando eu pude viajar pelo país, eu estive aí na região. O Brasil tem um estado de bem-estar social, que é uma conquista, aliás, que fez 100 anos em 1917, a primeira greve geral, a primeira central sindical do Brasil. Foram 100 anos de luta da classe trabalhadora, com quase a metade em ditaduras, em repressão, em governos militares, em governos repressivos, em estado de sítio. Mas ela e nós construímos, que não é pouca coisa o sistema do SUS, um sistema de saúde pública universal. Construímos um sistema educacional com merenda, transporte, com todos os problemas. Com material escolar didático, universal, também de primeiro e segundo grau. Construímos o segundo desemprego, a previdência, o salário mínimo, benefícios para a sessão continuada, da Lousa, o Bolsa Família. Então, o Brasil tem, que eles estavam desmontando. Imagina. E desmontaram, porque, na verdade, desmontaram a capacidade industrial brasileira nos últimos 25, 30 anos. Nós não fomos capazes, nosso governo, de reconverter. Só alguns setores conseguimos. que agora se revela mortal para o país em equipamentos médicos que nem são complexos. Quer dizer, que respirador não tem complexidade nenhuma, luvas, muito menos, e muito menos máscaras, e muito menos UTIs. O país é dependente da indícia farmacêutica totalmente do exterior. E essa crise também quebrou as cadeias de valor construído na globalização. Tem microfone aberto aí. Construído na globalização. E também, os países começam a rever as suas políticas de setor estratégico. Alguns militares já comentaram que o Brasil não poderá continuar desguarnecido, desarmado em algum setor estratégico, como fora o papel dos planos de saúde privada, que não dizem a que vieram agora. Nada. Então, a crise econômica que nós vimos, o desmonte do Estado Nacional, dos bancos públicos, das estatais, de políticas industriais, projetos de desenvolvimento, e o desmonte do Estado de bem-estar de situação, é brecado pela crise da pandemia, que traz de volta o papel do Estado, dos bancos públicos, do sistema de saúde, inclusive da renda mínima, e revela a profundidade da desigualdade no mundo e no Brasil. Então, nós temos uma oportunidade, uma janela histórica única, apesar da gravíssima situação, da tragédia humanitária que nós estamos vivendo. Como eu dizia, o Bolsonaro aposta que vai conseguir mobilizar uma parcela da sociedade subempregada, desempregada, que começa a passar fome, pequenos serviços, pequeno comércio, alguns setores da indústria, para, principalmente a base bolsonarista dele, para pôr fim ao isolamento. Como nós não temos testes, nós não sabemos o grau do risco de fazê-lo, entendeu? Mas, olhando para os outros países, é altíssimo esse risco, mas ele está conseguindo, ele conseguiu Minas, conseguiu Brasília, ele está mobilizando. mas ainda, dois terços da população, aqui mesmo em Brasília, falaram em abrir as escolas, fizeram pesquisa, dois terços da população é contra, está apoiando o isolamento. E a grande indústria, o capital financeiro, a distorção mobilística, vários setores, telecomunicações, mas ele tem apoio também em setores do varejo, de ambulantes, autônomos, trabalhadores em aplicativo, ele consegue reunir setores da economia, uma parte do agronegócio sempre pelo isolamento, porque depende das exportações, outra parte, por ali, está mais ligado a ele. Há uma divisão também, não só entre os trabalhadores, mas como também entre o empresariado. E ele faz essa disputa ao mesmo tempo que ele quer, como a resistência na imprensa, na Câmara e no Supremo, ele ataca esses três pontos. e pretende enfeixar todos os poderes em sua mão. Se ele se reelege, ele o fará, na minha avaliação, imporá um regime autoritário no país. Mas ele está colocando em questão agora, quando ele fala que ele é a Constituição e que ele está no poder, e quando ele copta o Roberto Jefferson, quer dizer, copta o Roberto Jefferson para o Ministério do Trabalho e entregar para eles, lembra que ele conseguiu a nomeação pelo Temer da filha dele para o Ministério do Trabalho e deu com os burros na água e se descobriu lá uma corrupção sem tamanho. Então, vocês imaginam o preço que o Bolsonaro está disposto a pagar ao se misturar com o Roberto Jefferson. Porque existe uma questão de fundo no caso do Bolsonaro que é a família. São as rachadinhas, o assassinato da Marielle, o Queiroz, o Laranjal, o cheque para a primeira dama, o patrimônio da família. Ele também, quando ele luta pelo poder, ele está lutando também pela impunidade dessa situação, que ele sabe que no agravamento de uma crise, de uma crise institucional, isso vai vir à tona, como base também para o impeachment dele. Não só que ele tem cometido crime de responsabilidade. E que isso exige... Qual é a situação nossa? Nós não temos capacidade de mobilização, já faz anos. mas nós não tínhamos também em 69, 70, 71, 72, 73. Em 74, o povo derrotou a ditadura nas urnas. Nós voltamos para as ruas com o movimento estudantil em 76, 76, com a luta contra a caristia e com as greves em 77, 78, em 79, com a anistia, aí a vitória eleitoral em 78, em 82, do MDB. E nós voltamos depois nas diretas às ruas de novo. E voltamos depois no impeachment do Collor e depois só na campanha do Lula. Porque nós temos base social, temos força social, porque senão a DAS não teria 37 milhões de votos, ainda que mudou a nossa base social eleitoral. Porque também houve uma mudança radical do mundo do trabalho. Se compara hoje o mundo do trabalho, 2020, com o mundo do trabalho em 2000, não vou nem falar em 1990, em 1987, em 1988, não tem comparação. A classe operária industrial perdeu talvez 50% dos seus trabalhadores. Então, o serviço, o comércio, o informal, o autônomo, o trabalhador, todos esses milhões de trabalhadores hoje que trabalham por conta própria, prestam serviço numa cadeia integral, são super explorados, aliás, mas nós temos força e no Nordeste nós temos uma retaguarda sólida, estratégica, lulista, eleitoral e social. E governos, nós temos quatro governos, do Amapá, Bahia, nós temos governos de oposição com batizes diferentes, evidentemente. E temos alternativas, podemos disputar, sim, o Poder 22, mas nós não temos força popular, nós não temos capacidade de combate nas redes, nós não temos capacidade de autofinanciamento, nós não estamos formando gerações novas de líderes, de quadros, e nós não estamos criando movimento, apesar que existe isso, o MST, o MDST, os parlamentares do PT, milhares de militantes, entidades, associações, fazem uma luta política, social, cultural, mas é preciso fazer um giro nesse trabalho. Então, o que fazer envolve mudanças no PT e nos partidos de esquerda. O que fazer envolve enfrentar o Bolsonaro com o fora Bolsonaro e construir o impedimento dele. O que fazer envolve construir uma plataforma alternativa após a pandemia de reformas estruturais no Brasil. Porque agora é hora de reconverter a indústria, priorizar a saúde, alimentação e a renda do povo e o funcionamento da logística, da agricultura e da logística e dos serviços básicos para o país. Mas vai haver um momento da volta. E nessa volta nós já temos que estar com uma plataforma e temos que construir uma frente de esquerda. Agora, nós não podemos combater o Bolsonaro. Se é tudo que nós falamos do Bolsonaro, ele é, tudo que nós falamos, é o escurantista, autoritário ou neofascista. Se ele quer dar um golpe ou se ele quer concentrar poderes, inclusive anular o poder do Supremo e da Câmara e da imprensa, ainda que seja imprensa de direita, liberal, tudo, se tudo é ser verdade, nós temos que criar uma frente ampla contra ele. Mas essa frente ampla contra o Bolsonaro é democrática, contra o escurantismo, autoritarismo. Outra coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a frente de esquerda que vocês sabem, foi bem lembrado pelo Jorge, a crise, o PC do meio não conseguiu em meio por cento de voto. O PDT, o Ciro, dá uma condução ao PDT anti-Lula e anti-PT. O PSOL, o Freixo e o Boulos, que fizeram uma conversão para uma aliança de esquerda, incluindo o PT, que defenderam o Lula livre, enfrentam uma resistência brutal dentro do partido, que a Luciana Gênes de certa maneira expressa isso. E vários deputados federais, estaduais, do PSOL, inclusive, vão disputar com o Freixo e com o Boulos prévia para as candidaturas deles de São Paulo e no Rio. O PSB vinha num movimento de conferência e autorreforma e teve a prisão do Ricardo Coutinho. Então, nós temos dificuldades, mas na Câmara nós conseguimos, inclusive, com o PV, com a Rede, com a Unidade Popular, com o PCB, não só PSOL, PSB, PDT, PCB, PDPT, uma frente que tem evitado o pior, como eu já disse aqui, com o Centrão. Então, a construção da frente de esquerda e uma frente democrática para combater e a construção de um programa alternativo que vai ser de reformas estruturais, inclusive, no modo de produção, vai enfrentar o problema ambiental, enfrentar o problema da mobilidade urbana, enfrentar o problema da terra urbana, enfrentar o problema do consumismo, enfrentar o problema da energia, quer dizer, não só de distribuição de renda radical, de reforma do sistema bancário e tributário e de reforma política, porque com essa estrutura política de um mínimo de 8, 80, 70 deputados, nós não fazemos maioria nunca, porque não é proporcional à Câmara dos Deputados. Como o Senado é majoritário, porque representa os Estados, é natural, 3 por Estado e 14 Estados fazem 42%, 42 senadores, maioria com 25% do eleitorado, mas a Câmara não, a Câmara tem que ser proporcional. Nós teríamos 200 deputados à esquerda em 2003, tínhamos só 120. Então, há uma demanda urgente para o PT assumir essa liderança, para o Lula assumir esse papel. O Lula não tem sido o principal, evidentemente, não é uma questão de vontade dele, ou de má vontade, de desejo dele, é uma questão política, porque o PT foi submetido a um estresse em cinco anos, com a prisão do Lula, inclusive, durante 500 e tantos dias, o impeachment da Dilma, com toda a campanha da Lava Jato, toda a campanha de toda a direita, toda a mídia para proscrever, como proscrever o Lula e o PT, não conseguiram, mas proscreveram o Lula. Então, o Lula, é ele que tem que assumir a liderança de uma frente esquerda e a liderança de uma frente democrática, pelo menos, da parte das esquerdas. Ele e outras lideranças, como o Boulos, o Dino, o Haddad, o Ciro, outras lideranças que existem nos partidos do PCdoB, no PSB, no PDT, no PCdoB, no PSOL, em todos os partidos. porque eu tenho afirmado que é um imperativo político e moral nosso enfrentar o Bolsonaro, porque ele está acumulando força, fazendo disputa pela hegemonia, tentando nos isolar, tentando desconstituir a oposição liberal esquerda e escalando para dar um golpe, com o apoio das forças armadas. Não nos iludamos com relação a isso. Quando as forças armadas não concordam, porque ele está cometendo um erro tão grave que coloca em risco o próprio mandato dele. Porque é muita ingenuidade, é uma fé achar que o ministro da Defesa vai fazer uma nota apoiando o Bolsonaro e apoiando os que pedem fechamento do Congresso e do Supremo. É lógico que o ministro da Defesa tem que falar o que falou, mas os militares, o Exército como instituição e as forças armadas apoiam totalmente o programa do Bolsonaro, tanto o programa ultraliberal do Guedes, como o programa do Bolsonaro no meio ambiente, na questão indígena, cultural, na educação, como apoia na questão da visão que eles têm sobre a esquerda, sobre o PT, sobre o Lula e sobre o Brasil com relação aos Estados Unidos e a política externa. É política das forças armadas, não é política do Bolsonaro. E o Bolsonaro foi um candidato que não foi gestado nas forças armadas, mas foi assumido o programa dele, a estratégia de campanha, a segurança dele. Foi assumido pelas forças armadas. Isso ficou evidente. E vamos lembrar que há uma tutela expressa das forças armadas sobre o país, não só por causa da garantia da ordem, mas vamos esquecer o Twitter do Vilas Boas e a foto do Estado-Maior do Exército reunido no dia que o Supremo ia votar a Bascorpos. E vamos discutir agora, vamos esquecer agora, dia 31 de março, três comandantes e três armas fazem uma ordem do dia elogiando 64. Isso é totalmente inconstitucional. uma coisa é o ministro da Defesa que é um cargo político, o ministro vice-presidente da República, o presidente, falar o que quiser sobre 64. Isso é um debate político-democrático. Agora, três comandantes, um comandante vetar uma decisão do Supremo, lógico que é uma tutela. Lógico que o governo, não é só o Palácio do Planalto e o gabinete do presidente que é totalmente militarizado, o governo e os militares fizeram uma reforma da Previdência que os transformou numa casta. só eles têm paridade, integralidade, se aposentam sem limite de idade, 50% aposentam antes de 50 anos. Só eles têm ajuda de custos, de representação, gratificação, de habilitação, até 75% do salário para estudar. E eles têm hospitais públicos, escolas públicas, apartamentos públicos, transporte público e não pagam praticamente contribuição nenhuma, porque aumentaram a contribuição, se não me engano, de 7 para 9, de 9 para 11, me lembro agora, e ao mesmo tempo deram gratificação por educação e deram... Vocês sabem, pelo Poder Judiciário, o que significa hora extra e verba de representação, a festa que é. Fora os cargos, milhares de cargos que eles estão ocupando no serviço público. Então, há um problema militar, há um problema democrático, há um problema de constituição do Estado Nacional, desconstituição e do Estado de bem-estar social, e há o nosso lado. Nós somos a força majoritária na esquerda, nós somos o legado do Lula, nós temos força política e social e devemos dirigir aos nossos aliados para construir essa frente de esquerda, para construir essa frente democrática e para construir um programa democrático e um programa de ruptura, um programa de uma revolução social no Brasil, olhando, inclusive, as mudanças que estão acontecendo no mundo. Então, um pouco a minha pregação, praticamente, pelo Brasil, desde que eu saí em maio de 18, pude viajar até maio de 19, depois que eu saí agora em novembro de 19, viajei até 14 de março, até vésperas de começar a quarentena, o confinamento, o isolamento, aliás, foi muito nessa direção. Chamar uma autorreforma no PT, chamar a aliança ampla contra o bolsonarismo e uma aliança de esquerda para disputar o governo em 1922. Tenho dito. certo. Obrigado, Zé Dirceu. Vamos abrir agora para algumas perguntas, para a gente aprofundar o debate. Quem quiser se inscrever, o Paulo está... Você pode anotar, Paulo Honório, as inscrições? Sim, posso anotar. Só dá um toque que a gente vai tentar verificar, ter atenção de quem que está pedindo. Tem alguém que quer falar alguma coisa, quer se inscrever, fazer alguma pergunta? Bacarim. Vamos lá, Bacarim. abri o microfone aqui. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está ouvindo, está ouvindo, Bacarim, pode falar. Tá. Zé, eu queria transmitir uma informação para você sobre a sua análise. Eu acho que é corretíssimo isso, especialmente a dificuldade com alguns setores. Eles não aceitam Lula e o Ciro me parece ter um comportamento de moleque, para não dizer outra coisa. É um comportamento absurdo. Eu tenho brincado com alguns amigos que é o Bolsonaro 2. Sabe falar palavrão? Xingar. Mas eu estava essa semana onde eu participei de uma live do pessoal do setor de energia. Você tocou na energia e o pessoal do etanol. É impressionante como os empresários brasileiros desse setor estão tratando essa crise de uma maneira irresponsável. eles continuam com a briga com a Petrobras, com a Dilma, por conta dos preços do combustível. E não percebem que todos nós estamos indo para o buraco. Petróleo a preço negativo. Estou vendo o nosso amigo Tião aqui no vídeo. Eu nunca tinha ouvido falar em petróleo com preço negativo. Preço baixo, sim. Preço negativo, não. Sabia de taxa de juros negativa, mas petróleo, não. E esse setor, tinha gente importante do setor nessa live que eu assisti. Eles não se deram conta do que está acontecendo. Não se deram conta. Começaram a dizer que o etanol vai ser valorizado porque as cidades estão ficando menos poluídas. Estão ficando menos poluídas porque os carros não estão andando, inclusive no Brasil. E carro no Brasil usa etanol. Não percebe que está sendo valorizado transporte coletivo nessa crise. Então, há uma irresponsabilidade tão grande, uma falta de coesão tão grande do empresariado sobre os desafios do Brasil. Eu estou citando num setor mais... Acho que isso é mais geral. A ideia de nação do empresariado brasileiro, se é que existiu algum dia, para mim, não existe mais. Eles estão nem aí com a peteca. Não tem nenhuma proposta de coesão social, de construção... E aí dá margem a aliança específica, como é o caso da Fiesp com o Bolsonaro, e há barbaridades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa dos empresários. Também estão acuados, não é? Os grandes empresários das empreiteiras sumiram. Os patrocinados pela BNDES sumiram. E aí? O que vem desse ninho? Ou não vem nada desse ninho? Nessa aliança democrática, que é fundamental, no meu modo de entender, para que a gente sempre fica condoído, porque eles excluem o Lula dessa aliança, mas que é, no meu modo de entender, fundamental que a gente construa. Como é que o empresariado entra nessa? vamos ouvir mais, depois eu falo. Vou fazer também algumas pontuações, Zé Lirceu. Bom, primeiro, anunciar que o nosso candidato a prefeito está aqui, doutor Antônio Alberto Machado. Valeu, viu Machado, que está participando. Bom, você disse que nós precisamos apresentar para a sociedade algumas reformas estruturais. Quais reformas que nós deveríamos apresentar? Outra coisa, que tipo de partido que nós temos que ter para levar à frente essas bandeiras? Se é o que nós temos hoje ou se nós temos que modificar? Porque nós estamos sob um circo, isso é evidente. A oposição no país hoje, que aparece, é a oposição liberal, que não é democrática. A democrática é só por conveniência. Então, como nós vamos conseguir romper esse circo? É desenvolver em torno desses temas um pouco. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vamos lá. Primeiro, eu quero dar um abraço para o nosso candidato aí, o Machado. Vamos ver como é que ficamos com a eleição. Começaram já a se aproveitar da crise da pandemia para falar em prorrogação de mandato. Eleição 15 de novembro, primeiro domingo de dezembro, no máximo. Espero que não seja necessário outra... E o Bacarim? Veja bem, nós temos um problema sério. Quem pode encarnar hoje um projeto de desenvolvimento nacional, a nação, é a esquerda, os socialistas, os democratas, as classes trabalhadoras. Eu não acredito que a burguesia em si, per si, o fará. alguns setores, porque as contradições vão surgir nas Forças Armadas como surgiram no Supremo. Se uma instituição se politiza, se partidariza, porque o Partido Militar é evidente nesse momento, aliás, é histórico no Brasil o Partido Militar, eu tenho falado muito sobre isso. Tem até um texto que eu vou mandar para o Jorge, se ele não tem ainda, sobre as Forças Armadas para distribuir para todos vocês. Os militares são uma constante na nossa vida política como força política, institucional, partidária. Toda a década de 20, 30, 37, uma ditadura do Estado Maior do Exército, Iguales Monteiro, modernizador do Exército, que apoiava a política de industrialização do Getúlio, de criação do Estado Nacional, encomenda do Chico Campos, que todo mundo aqui sabe, uma constituição fascista polonesa, copiada da polonesa, do general Psiussky, e governa. Depois, Dutra governa reprimindo o Partido Comunista e o movimento sindical, as greves operárias, que a classe trabalhadora brasileira insiste, persiste em ressurgir da cinza, se organizar, ganhar consciência, criar sindicatos, partidos, luta, em várias fases da nossa história, como depois de 64, que foi outro golpe nela, como foi em 50, no começo, no final dos anos 40, com Dutra, como foi em 35, como foi na década de 10, quando ela surgiu, sindicato, sarnarco, sindicalista, tudo. Então, nós temos que ter consciência disso. Agora, há contradições, setor de indústria pesada se queixa da ausência do BNDES, se queixa da ausência de uma política industrial, os setores agrários têm contradições entre si, o capital financeiro é visto por vários setores da produção, porque ele é um grande expropriador da renda nacional, porque é um monopólio, é um cartel. No Brasil, se paga de 18, 22%, quando no mundo o juros é negativo. No Brasil, se pagou durante 10 anos, 4 milhões de juros da dívida pública, quando no mundo não se pagou 400 bilhões, não se pagaria. O juro continua real, a taxa de selic, quase real, 1%, mas os outros dois terços da dívida pública estão prefixados, não estão na taxa de selic. Então, pagam juros reais. Isso que sangra o país, concentra a renda do trabalhador, da família e das empresas. E a estrutura tributária, essas são as duas principais reformas que o país precisa. Uma radical desconcentração da renda e da riqueza e da propriedade, porque não precisamos da reforma urbana e agrária, não precisamos principalmente de uma reforma tributária e bancária financeira. Para tirar, porque o país não cresce porque está concentrado na renda, porque falta saneamento para 50%, habitação para um terço da população, alimentos, roupa, móveis, utensílios domésticos para um terço da população, falta 10 milhões de habitação, falta 50% de saneamento, falta toda a infraestrutura do país que precisa ser modernizada. O país pode crescer 10, 15 anos, tem milhões de brasileiros para ser incorporados ao emprego, à solidaria, à produção. Então, o país não tem problema para se desenvolver. E o papel dos bancos públicos fica claro agora, fortalecer os bancos públicos, fortalecer os serviços públicos essenciais, porque o petróleo foi a maior perda que nós tivemos em todo esse embate agora. Pior que o setor energético, que é grave, porque você perde o controle do domínio sobre as águas, mas o petróleo, nós perdemos a renda do petróleo, que são os fundos soberanos. Os países têm de um trilhão, um trilhão e meio, que o Brasil teria em 5, 10 anos para investir em saúde, educação, ciência e tecnologia, fazer uma inovação total na nossa economia, na infraestrutura, proteger o meio ambiente. Nós perdemos agora, o que estão fazendo com o pré-sal, com as concessões, com as mudanças todas, querem mudar mais ainda, querem acabar com a partida. A renda nacional do petróleo, que ficaria 70%, 80% da nossa, não vai ficar 10%, 20%. Então, eu acredito que as reformas estruturais são essas, basicamente, e a política, porque precisa mudar o sistema político eleitoral brasileiro, porque esse inviabiliza que as esquerdas formem maioria no país. Precisa. E acredito que nós temos que apostar nos setores democráticos, das classes médias, naqueles setores empresariais que já se descolaram do bolsonarismo, inclusive do grande capital, porque o grande capital está contra o bolsonarismo, que significa obscurantismo e autoritarismo, não no programa econômico. Nós temos que separar as duas lutas. Eles não acenam, veja bem, o Huck e o Armínio Fraga falam toda hora em desigualdade agora. A mídia começou a falar em desigualdade. Aliás, a Globo começou a fazer uma lavagem da imagem dos economistas ortodoxos neoliberais, porque eles queriam acabar com o SUS, por isso tinha acabado a educação no primeiro e segundo grau pública, a universitária foi entregue para dois grupos econômicos, financeiros, fundos de pensão internacionais, fundos de investimento, toda a didática, toda a pedagogia, todo o controle sobre a educação de dois terços dos brasileiros de terceiro grau vai ser controlada por dois fundos internacionais de investimentos. Imagina a consequência disso para a cultura da nação. Se somar isso ao ataque do Bolsonaro à cultura e à universidade, o ataque dele à liberdade de expressão com a escola sem partido, com o fundamentalismo religioso, com o Estado que se depender dele vira um Estado religioso, tem a gravidade da situação que nós enfrentamos. Se você olhar o manifesto assinado agora, o Bressa Pereira é um que estimula, dá ânimo para nós. Há um setor da sociedade amplo que quer enfrentar o Bolsonaro. Aliás, o Estadão fez um editorial hoje que chama de... Acusa, na verdade, aqueles que não se levantam contra o Bolsonaro de covardia, de fraqueza, de dublidade. Porque eles têm consciência que virá se vier uma ditadura. Porque não é uma ditadura só uma ditadura religiosa. Vamos ter clareza disso. Os sinais estão aí, claro, só não vê quem não quer. Então, eu acredito que o tipo de partido que nós precisamos... Porque essa questão do Ciro Gomes, vejam bem, o Ciro foi vereador, deputado estadual, prefeito, governador, ministro do Itamar, ministro do Lula, entendeu? Depois deputado federal, depois candidato para presidente da república duas, três vezes. Então, é uma liderança que tem 8, 12%. O PDT não é um partido que possa ser levado para um apoio ao centro. Porque há uma base brisolista, getulista, trabalhista forte ainda. Mas nós temos que conviver com ele. E ele acabou assinando o manifesto com o Haddad, com o Boulos, com a própria Gleice, e com o Flávio Dino. Então, nós temos que conviver com ele. É verdade que ele está no anti-Lulis, anti-Pedis. Mas isso vai levá-lo ao mesmo destino que a Marina. A Marina primeiro apoiou o impeachment, quando a rede não queria, a rede queria que o TSE votasse, se não impugnasse a chapa e encerrasse o assunto. Depois ela apoiou o Aécio, segundo turno. Depois ela começou a apoiar uma agenda liberal, ela teve menos votos que o Cabo Daciolo. De 20 milhões de votos, ela caiu para 800 mil. O Ciro tem que tomar muito cuidado com o caminho que ele está seguindo. Mas nós temos que persistir e ajudar, inclusive, as oposições contra a humanidade. Porque nós juntos podemos ganhar uma eleição. Agora, sem força popular, ganhar a eleição para fazer o quê? Nós já temos experiência de 13 anos, 4 meses de governo. Então, o partido tem que mudar um novo tipo de partido, partido de luta social, partido dos bairros, partido das redes, partido do auto-financiamento, partido da formação política, partido da disputa política cultural. E isso tem que começar, leva 2, 3, 4, 6 anos, mas muda. Veja bem, em 2008 já estava evidente que as redes sociais eram a arma principal na disputa política, cultural, ideológica, tudo. E o empresarial estava evidente, porque era a revolução tecnológica, era isso. O Obama percebeu e não perdeu a eleição. O Trump venceu e o Brexit denseu, denceram com base nos algoritmos, no Facebook, na empresa lá inglesa, analítica, e nós chegamos em 18, apaiamos de 10 a 0. E agora em 20, quase avançamos, mas ainda estamos muito mal. Mesma coisa com relação, se o senhor olhar o movimento sem terra com o esforço de formação política que ele fez, hoje melhorou muito isso no PT também, nas esquerdas, tanto as redes como a formação política. Nós temos que pensar que o fundo partidário e o fundo eleitoral podem ter o mesmo destino que a contribuição sindical obrigatória, o imposto sindical. Nós vamos começar a pensar a sério nisso, porque os sindicatos que não pensaram a sério nem sabem o que está acontecendo. Ainda bem a reforma trabalhista providenciária e a desconstrução do mercado de trabalho tradicional e a desindustrialização do país, o crescimento dos serviços, do comércio e da informalidade. Imagina o golpe que o movimento sindical levou, que é uma debilidade que nós temos hoje. Então, acho que as oposições e o PT, e nós temos uma oportunidade agora com o trabalho de solidariedade social, com o trabalho de discussão e debate político sobre o capitalismo, sobre o ultraliberalismo, sobre o bolsonarismo, porque a sociedade está aberta, a disputa está aberta, o Bolsonaro não vai parar de disputar. Ele vai para cima agora da Câmara e depois do Supremo, e ele vai tentar concentrar os poderes da sua mão, e tem respaldo militar, e eles têm um projeto, achar que eles vão ter um projeto fora as contradições que vão surgir agora com a debilidade da economia brasileira frente à pandemia, a fraqueza, o país não é desarmado, um país que não consegue produzir luvas e máscara, gente, que tem uma indústria de confecção das mais modernas do mundo, um país que tem indústria de base, que tem desenvolvimento científico e tecnológico de primeiro time dos dez países mais importantes do mundo, não consegue ter uma rede hospitalar com respiradores, com material de proteção individual, com UTIs, é desmoralização, inclusive, para as Forças Armadas, um governo das Forças Armadas que não consegue fazer a reconversão da indústria e não consegue enfrentar uma pandemia, que é a mesma coisa que enfrentar uma guerra, que se tivesse uma guerra, o Brasil ia parar de produzir, não ia ser capaz de reconverter sua indústria para indústria de defesa, isso é uma questão que nós temos que levantar, e podem ter certeza, vai ser colocado na hora que acabar essa pandemia, uma disputa política mundial que a China vai emergir, basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos e na China frente à pandemia, já é o retrato do mundo dos próximos 25 anos, e o Brasil tem de per si capacidade, força, projeção para ser um player, para ser um líder nesse mundo que vai surgir, nós temos que ter essa perspectiva também, não só a perspectiva de refundação interna do país, em outras bases, porque nós temos que levar em consideração a questão ecológica gravíssima, meio ambiente, a questão do consumismo, a questão da humanidade urbana, a questão da terra nas cidades, você vê as enchentes e mudações, a questão do agrotóxico, da agricultura, nós temos que fazer uma mudança também filosófica, vamos dizer assim, como encarar isso, inclusive com relação à democracia participativa, então nós temos que ser capaz, nós já temos experiência, temos 40, 50 anos de experiência às esquerda, nós, principalmente que estamos com 75 anos, como eu, Lula e outros, nós já temos experiência suficiente para construir isso, eu não vejo, nosso problema é muito mais, nós estamos precisando nos concentrar no que é o principal agora, que são essas tarefas, porque nós temos que colocar na ordem do dia que o Lula tem que sentar à mesa democrática do país e que o Lula tem que ter seus direitos políticos de volta, isso é uma questão democrática como é o enfrentamento do autoritarismo do Bolsonaro, não podemos separar uma coisa da outra, porque a direita não aceita e a grande mídia não aceita o Lula nem o PT, mas nós somos quase a metade do país junto com as esquerdas e a eleição de 18 mostrou isso, porque é uma coisa que nós não temos capacidade de mobilização, eu já disse, em outros períodos de história nós não tínhamos também, em vários períodos de história, nós estamos construindo, agora, para construir tem que começar com a mudança do giro para o trabalho popular, acho que é isso. O Fernando Tremura, acho que pediu a palavra, Fernando Tremura. Oi, boa noite aí, pessoal. Fernando, antes de você falar, nós estamos com quase 40 pessoas na sala aqui, com a transmissão também ao vivo no YouTube, então não dá para ver todo mundo que queira falar, então, embaixo tem um ícone de reação, quem quiser falar, então dá uma clicadinha lá que a gente consegue ver melhor aqui. Tremura. Está me ouvindo aí, Paulo? Sim. Boa noite, Zé, primeiro é um prazer, uma honra estar aqui com esse grande companheiro, essa grande liderança e com todos os companheiros do PT, simpatizantes que estão aí nesse bate-papo legal. Eu vejo alguns problemas na questão da organização partidária. acho que nós perdemos um pouco o rumo e eu vejo às vezes algumas tentativas de intervenção partidária nossa, por exemplo, às vezes a gente fica travestido de uma arrogância tão grande que a gente quer ensinar todo mundo a fazer tudo e quando a gente tem que voltar a reaprender a fazer as coisas. Por exemplo, eu vejo às vezes nós e algumas lideranças, nós vamos lá no movimento de luta pela moradia, querer ensinar a fazer luta social para quem faz luta social todos os dias, quando nós temos que ir lá aprender com essas pessoas, reaprender como é que elas estão fazendo essas intervenções e essa luta social. Mesmo se repete no movimento sem terra. Às vezes a gente vai lá no movimento sem terra pensando que nós vamos ali ensinar a eles como vai fazer construir o processo revolucionário quando nós temos que ir lá aprender com eles, porque eles estão fazendo isso no cotidiano. Então, acho que a gente também tem que dar uma recuada e aprender a ouvir mais. O partido tem que ouvir mais as massas, tem que ouvir mais os movimentos. Olha a distância que a gente está do movimento sindical. O movimento sindical está numa crise, só que é o seguinte, nós estamos distantes do movimento sindical, nós temos que nos reagrupar com o movimento sindical, mas acho que nós temos que ser mais ouvidos, ouvir mais o que eles têm a dizer para a gente. Eu queria dizer, se você pudesse falar um pouco de como a gente poderia fazer esse recuo na luta, se você concorda com isso também, é lógico, que a gente tem que fazer uma reavaliação do que tipo de intervenção que nós temos que fazer na sociedade. E outra coisa que a gente erra muito também é que, quando a gente pensa na classe pobre, a gente pensa logo nos movimentos de comunidades, de favelas, mas existe hoje um agrupamento muito grande de pessoas que estão excluídas do processo que estão nas coabes, nas regiões mais urbanizadas também, que estão excluídas desse debate. Temos que ter um discurso tanto para as comunidades, para as favelas, mas também temos que ter um discurso para a periferia, mas a periferia não é da favela só, a periferia que mora nas comunidades mais pobres, mas que não se enquadram nessa questão de favelas. Obrigado. 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 Tem mais uma pergunta que enviaram aqui, que o microfone da pessoa está ruim, para falar um pouco sobre esse plano de investimento que o Braga Neto anunciou hoje, se eles vão dar uma guinada de investimento público. E só para dizer também, nós estamos ao vivo, tem companheiros de BH, de Belo Horizonte aqui acompanhando, inclusive o presidente do PT de BH, de Belo Horizonte, estava aqui, também o Guima, estava participando, saiu agora, e ele tinha uma reunião, se desculpou aí, mas ele estava acompanhando. Veja bem, o governo Bolsonaro toma medidas, não é um governo que não disputa também o imaginário social, o Fundo de Garantia, o PIS-PACEP, o financiamento habitacional para as classes médias, não com a Minha Casa 1. Agora, as medidas que foram adotadas apesar de toda a burocracia, todas as dificuldades com relação à renda dos desempregados, dos que estão em licença, do seguro-desemprego, o governo se move, não é um governo parado, é um governo que tem resposta, iniciativa, reação, a nossa própria oposição e a própria crise do país. já tinha um plano de privatizações e concessões. O Braga Neto tem que ter ou põe o BNDES para financiar ou põe recursos da dívida pública para financiar obras públicas ou ter concessões e privatizações. Você sabe que concessões e privatizações num clima de recessão como nós temos tem pouca possibilidade de ser um sucesso. O Ministério do Transporte não fez praticamente nada esse ano e meio, quase. O que fez é que estava quase terminado o governo Dilma Temer, como foi o carro da BR-163 e algumas outras inaugurações que o Bolsonaro fez. Então, é preciso ver se esse plano do Braga Neto tem financiamento ou depende de investimento privado de concessões e privatizações. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. porque nós, quando o BNDES financiava energia, petróleo e gás, a Caixa Econômica financiava o saneamento e o BNH, o Banco do Brasil financiava também o Banco do Nordeste. Então, nós tínhamos bancos públicos que davam e a iniciativa privada entrava com um terço dos recursos. Eu não conheço toda a extensão da proposta que o Braga Neto apresentou. Se alguém conhece, porque eu estava lá, passei o dia todo hoje das 10 às duas num live e das quatro às seis em outro. Eu estava fora, estava voltando aqui para o Sudoeste, para o meu apartamento, que eu fui visitar minha sogra que estava sozinha. Então, eu preciso ver o que o grande problema é se o BNDES vai financiar, se a Caixa Econômica vai financiar. Porque, lógico, o país pode retomar uma série de obras que estão paradas, inclusive obras de cunho social. porque o importante era ter um plano de obras para evitar o desemprego. Além de sustentar o emprego, através da complementação salarial, que estão em licença, em cada emissão, além de sustentar quem não tem renda, o informal, que fica sem renda, o autônomo, o trabalhador de aplicativo, além de sustentar pelo Bolsa Família os que estão na pobreza, o governo precisa criar emprego, porque isso aí é uma... Então, precisa ver se é propaganda isso ou se é um plano real, quando estão falando em plano marxo, tudo. Preciso ver o caráter exatamente disso com relação a isso. Com relação a... Estou totalmente de acordo que, para além das comunidades, nós temos uma das periferias das grandes cidades. Aliás, nós já tínhamos na década de 90 isso. Eu fiz trabalho político nas Coaves, na cidade de Tiradentes, nas Coaves de Salvador, campanha eleitoral, muitas vezes nas Coaves, onde moram 20, 30, 40 mil brasileiros e brasileiras, entendeu? Esse é um problema que, realmente, segundo, estou totalmente de acordo, certo? Porque nós temos que aprender, ouvir. Quando eu falo que nós temos que ir para a luta social, para a soberanidade social, certo? Nós temos que aprender muito com o MST, muito com o MTST, muito com o que eles fazem. A diferença é que eles têm uma base social de um milhão, dois milhões de pessoas, o Movimento Sem Terra. E nós somos um partido que falamos para 30, 40 milhões de brasileiros e brasileiras, mas quando se fala em força popular organizada, a experiência deles é fundamental para nós. Estou de acordo que a gente não deve... A questão do movimento sindical é muito séria e muito grave. Eu tinha proposto para o Lula, conversei com ele, depois conversei com o Marcola, que é o principal assessor ali, para todas essas questões, da importância... Falei com o Patá, falei com o Wagner, comecei a conversar com o pessoal da força sindical, ia falar com o Miguel e com o próprio Sérgio Nobre, a necessidade de criar logo uma mesa inter-sindical, ampla, para discutir a questão democrática e a questão da solidariedade social e da pandemia. A luta contra o autoritarismo e a luta contra a pandemia, certo? Porque acho que o Lula pode jogar um papel nisso muito importante, que eu tenho acordo também nisso, viu? Então, nós temos, viu, Tremura, nós temos acordo e nós temos que ouvir, aprender. Agora, nós temos dezenas de milhares de militantes que podem fazer esse trabalho nos bairros. Vocês aí na região conhecem, sabem tudo que é possível fazer. Eu estava conversando com o presidente do sindicato, do PT de São Bernardo, ele estava relatando todo o trabalho que o partido fez, que os sindicatos fizeram de solidariedade social no ABCDN, entendeu? Reunindo recursos, doações e fazendo um trabalho político, de esclarecimento, de informação sobre a saúde, sobre a prevenção, sobre o confinamento, apoiando os mais necessitados com tanto material de higiene e também com o alimento, entendeu? Trabalhando para buscar alternativa para o emprego e fazendo o debate e a discussão política também, como nós sempre fizemos. Quando nós fazemos a luta por creche, por transporte, por saneamento, por habitação, a luta por hospitais ou a luta reivindicatória de melhores condições de trabalho e salarial, nós sempre estávamos fazendo um debate sobre o caráter da ditadura, sobre a liberdade, sobre o direito de greve e tudo. Acho que isso é uma questão... A luta reivindicatória, a luta institucional, política, sempre foi uma dualidade que nós soubermos trabalhar desde o movimento estudantil até o movimento sindical. As esquerdas sempre souberam fazê-lo. É isso. Mais uma pergunta aqui, Zé Dirceu. Sobre o Foro Bolsonaro, realmente a glutina massa que precisamos para vencer essa guerra que virá, ainda mais tendo em vista as classes sociais complexas do Brasil, pois no momento continuamos a perder na disputa pelo discurso hegemônico dentro da própria oposição a Bolsonaro. mandaram... A Isabela mandou essa pergunta. Boa noite, Isabela. Veja bem, nós, durante muito tempo, falamos a baixa ditadura. Em 1966, nós já falamos a baixa ditadura. Em 1965, fora Mekuzaid, mais manteiga, menos canhão, mais recursos para a educação, a luta contra o fechamento dos centros e acadêmicos, a lei expressa de Lacerda. E lutamos sempre na baixa ditadura. Nós só derrubamos a ditadura na campanha das diretas, na eleição do Coréu Eleitoral e depois da Constituinte. o importante porque ele está acumulando força com o ataque que ele faz à democracia, com o ataque que ele faz ao confinamento, ao isolamento social horizontal, o ataque que ele faz à esquerda. Ele está acumulando força, ele está organizando a base dele. Nós temos que acumular força, organizar a nossa base, organizar uma frente democrática e uma frente esquerda. Então, fora Bolsonaro tem esse caráter. se vai ser a palavra de ordem que vai unificar o país, só a luta política vai mostrar, porque não foi a greve geral de rumo general, não foi, não foi a Assembleia Nacional Constituinte, quando já estava claro que era necessário uma Constituinte, que não era necessário acabar a ditadura. Foi as diretas já que depois viraram quero eleger o presidente. Então, essas questões, o fora Bolsonaro é geral o suficiente, não é genérico, ele é geral o suficiente para nós confrontarmos toda a política dele, principalmente a política autoritária e a política irresponsável, quase criminosa com relação à pandemia. É nesse sentido que eu vejo. Segundo, a situação realmente é complexa, e nós temos que considerar que o Lula está em elegivo, ficou preso quase 550 dias, que a Dilma foi caçada por um golpe, que o PT sofreu e as esquerdas sofreram uma campanha destrutiva durante três, quatro anos, que a Lava Jato foi a ponta de lança, articulada com os americanos, o deputamento do Estado, agora nós sabemos tudo. E era um projeto de inviabilizar o Lula, inviabilizar o PT e tirar a Dilma. Era um projeto político que está aí. E tanto é que o Moro é o ministro da Justiça, o deputado da Suprema, o deputado da República, nós sabemos. E o Aras é o procurador-geral da República, engavetador, descaradamente engavetador, descaradamente pró-Bolsonaro, pró-as ideias do Bolsonaro, não é só pró-Bolsonaro politicamente. Então, é uma situação complexa, mas nós temos que considerar que, dado tudo que aconteceu, nós estamos recuperando, porque no parlamento, nas redes, na atuação dos nossos governadores, nós vamos construindo também a nossa hegemonia, estamos construindo a nossa base, o nosso discurso. Isso é um processo. Não é fácil o Lula voltar a jogar um papel político no país. Ele tem um papel político, ele tem um legado e tem uma base social eleitoral de mais de um terço do país. A direita não quer aceitar, porque ele constrói a nossa alternativa de esquerda. Porque toda a preocupação da oposição liberal é combater o Bolsonaro sem abrir caminho para uma alternativa de esquerda, que isso é natural, faz parte da história do nosso país. Foi assim nas diretas, foi assim no Collor, foi assim no governo Fernando Henrique, todo o trabalho era tudo bem, menos o PT e o Lula. Nós temos que conduzir isso de uma maneira que a gente supere isso. Mas eu acredito que nesses últimos 60, 90 dias o trabalho dos nossos governadores, o trabalho das nossas bancadas na Câmara e no Senado, o nosso trabalho nas redes. Nós fomos crescendo, é evidente que a oposição liberal de direita tem, ela parte de uma base muito mais forte, primeiro porque ela é a classe dominante, ela tem hegemonia na sociedade, tem o poder da mídia, tem o poder do dinheiro, tem base social, ainda que a maior parte dessa base social dela foi capturada pelo bolsonarismo. Tanto é que o PSDB vinha tendo 27, 30%, 32% no primeiro turno, 40, 45% no segundo, desde 94%, que tinha até a maioria no segundo, duas vezes Fernando Henrique. Quando chegou com o álcool e teve 9%, o Bolsonaro que teve entre 37, 38% e depois ganhou com 58 milhões de votos. Tião Macedo, vai lá, Tião. Está sem microfone, Paulo. Pode falar. Boa noite, Zé. Zé, eu tenho uma preocupação minha, acho que todo mundo aqui tem, nós estamos passando por um momento que o Bolsonaro vem jogando e escolhendo com quem eles vão enfrentar. Ele cita o PT do passado, cita o PT que a Globo foi parceira dele, o PT contado pelo Mestralão, o PT contado pelo arquivo que jogou a gente nessa situação que nós estamos hoje. por outro lado, nós estamos trabalhando a necessidade de ter uma nova forma de enfrentamento e ao mesmo tempo a nossa maior esperança e o concordo com isso é o Lula. E não sabemos que a situação do Lula é muito complicada dentro desse processo. assim como nós corremos o risco de ficar sem o fundo para as eleições, nós corremos o risco e muito grande de não termos o Lula principalmente no processo eleitoral. Eu queria saber qual é a sua leitura disso tudo aí? Bem, acho que nós devemos lutar aqui no início para que a gente liga aquilo que é seu direito e a maioria do povo brasileiro liga ainda, que é o seu candidato da República. Agora, nós não devemos temer apoiar um candidato outro do PT ou de outro partido porque a Cristina Kirchner elegeu o Alberto Fernandes que é do peronismo mas praticamente dentro do peronismo uma outra força política. E o Lula apoiou o Fernando Haddad que era uma liderança do PT que tinha sido ministro e prefeito de São Paulo para presidente da República como nós podíamos ter apoiado um candidato de outro partido. Aliás, o Haddad já relatou isso o Ciro Gomes foi convidado para ser vice do Lula quando o Lula estava lutando ainda pelo direito legítimo constitucional dele de ser candidato. Talvez se o Ciro Gomes tivesse aceitado ser vice do Lula ele fosse o candidato à presença da República apoiado por nós em 18. é bom deixar isso registrado. O nosso objetivo deve ser que o Lula seja o nosso candidato. Nós não devemos ter nenhuma dúvida de ter um candidato do PT que não seja o Lula porque nós somos capazes de vencer uma eleição desde que a gente construa uma frente política ou no primeiro ou no segundo turno. E nós podemos sim apoiar o candidato de um outro partido dependendo do momento histórico, da conjuntura e da urgência da necessidade de derrotar o bolsonarismo no Brasil não é impensável apoiar alguém de outro partido. Como, aliás, o próprio Lula e a própria Aguilice já afirmaram que o Flávio Dino poderia vir a ser candidato de uma frente política. Senão, nós também ficamos numa situação que a gente propõe em frente, mas desse candidato seja o Lula ou desse candidato seja só o do PT. É muito difícil, nós sabemos disso. Ainda que nós temos o direito de fazê-lo, porque o Lula tem 35%, 40% de votos e o PT tem, mostrou agora em 2018, foi o partido que teve a legião mais deputada, praticamente teve a mesma votação que o PSL, que é a votação de 12% dos votos para a Câmara dos Deputados. O Haddad fez, não me lembro quanto foi, 37 milhões de votos, quanto representava isso, acho que era 27%, 28% no primeiro turno. E o Lula tem 35%, 40% no primeiro turno. Também não estamos reivindicando que o Lula seja candidato por uma vontade partidária ou por um patriotismo de partido, porque ele tem base social-eleitoral para isso. Lógico, tem o antilulismo, tem a rejeição ao PT, mas tem a rejeição ao Bolsonaro também, tem a rejeição ao PSDB também, que, aliás, é muito maior que a do PT, porque como o PT é o partido mais, vamos dizer assim, que a maioria dos que têm partido, a parcela grande opta pelo PT, a rejeição do PT é proporcional a essa opção. Os outros que têm 5% de opção e têm uma rejeição de 40% é muito maior que a do PT, que tem 25% de opção e tem uma rejeição de 30%, 35%, evidente. Então, é preciso lembrar que há uma luta política muito grande para desqualificar a política e os partidos, porque a mídia é a principal que mais faz esse trabalho e que o PT se levar em consideração tudo o que aconteceu saiu-se razoavelmente bem nos últimos meses com relação à sua imagem, ainda que nós temos que reconstruí-la e uma das maneiras de reconstruí-la é enfrentar o problema da corrupção de frente. Uma coisa é a responsabilidade política que nós temos por ter tido corrupção como teve na Petrobras. Outra coisa é que nós somos um partido corrupto, uma organização criminosa. Vocês conhecem os prefeitos e os vereadores do PT da história de São Paulo. Me mostra um que se enriqueceu na prefeitura. Um deputado, um vereador, um governador, um prefeito que montou um esquema de corrupção na prefeitura. Olha a lei da ficha limpa. O PT é o último partido com políticos condenados pela lei da ficha limpa que não pode ser candidato. Em primeiro lugar está lá PMDB, PFL, PSDB, PTB, PP, PT é dos últimos. São coisas diferentes. Respondagem política e organização criminosa que assaltou, Petrovás assaltou. Nós sabemos, o Jânio Quadro ia acabar com a corrupção, o Collor ia acabar, a ditadura militar ia acabar, o Moro ia acabar com a corrupção, o Bolsonaro ia acabar com a corrupção. isso é luta política pura. Ora, como nós não enfrentamos de frente, ficamos dando volta, entendeu? Aí fica difícil, porque nós caímos no jogo deles, eu tenho que provar que eu sou inocente, entendeu? Porque eu fui condenado pela Lava Jato como eu fui pelo Mensalão. Não, não tem que provar, isso é uma arma política, uma arma política, senão o Getúlio Vargas era corrupto, o Juscelino era corrupto, o Jânio não, o Jânio não era corrupto, o Collor não era corrupto, mas o Sarney era, entendeu? Mas o Itamar era, porque agora muitos companheiros propõem, vamos fazer o fora Bolsonaro eleições gerais e constituintes. Aí fica difícil, lógico que a questão da Constituição vai se apresentar no deputado do momento, porque já existe essa questão, porque eles estão desconstituindo a Constituição de 88, o Bolsonaro quer uma Constituição absolutista para ele, ele já deixou claro isso, ele disse que ele era a Constituição, isso é um problema real, eleições gerais, o país, conforme a crise institucional, pode vir a ter, mas nós não podemos repetir o que nós fizemos em 93, Itamar igual a Collor, fora Itamar, entendeu? Porque aí nós entramos no ar, então nós temos que tirar o Bolsonaro e o Morão, entendeu? se o Bolsonaro sofrer impeachment, o Morão vai assumir a presença da República em condições que evidentemente não será e não poderá fazer o que o Bolsonaro faz hoje, é lógico, é evidente que não, porque senão nós também não encontramos o eixo, certo? Se nós falássemos quero votar presidente, eleições diretas já e constituinte, eleições diretas já, mas pulando de tal não pode ser candidato, porque na política não dá para ser assim, duas táticas nunca deu certo na constituinte, eu me lembro como se fosse hoje, quando começaram a história do terceiro mandado do Lula, eu falei, se é para fazer o terceiro mandado do Lula, lutar por isso, prepare-se para uma guerra civil ou para um golpe, se nós estamos dispostos a enfrentar, ter uma força política popular, força política e alianças no país para fazer uma reforma constitucional, para dar um terceiro mandado para o Lula, vamos agora, se não tem, não vem com duas táticas, é escolher o candidato que o Lula ou a candidata que o Lula vai ter depois que ele deixar no ano de 2010 para disputar a eleição com o apoio dele e nós se eleger, no caso foi a Dilma que acabou sendo escolhida, isso não dá, agora nós vamos dar a volta na questão de eleições gerais e de constituinte junto, são coisas diferentes, elas podem se apresentar, mas na política você tem que ter, na política não, na física, em tudo, você tem que ter um eixo onde você vai aplicar a força nele, porque a força naquele eixo é que vai mudar a correlação de força e no caso, o que muda a correlação de força é enfrentar o Bolsonaro no autoritarismo, no obscurantismo dele na questão da pandemia, que não é fácil, porque o Bacarim estava comentando no começo e é real, amplos setores da sociedade querem o fim isolamento e virou uma luta política, inclusive com os governadores de São Paulo, Rio, aberta e Goiás e com a oposição de direita, com os meios de comunicação e a imensa maioria da população ainda continua, aqui mesmo em Brasília, agora, falarem em abrir as escolas cívico-militar, fizeram pesquisa 68% contra, também nós não podemos, uma coisa é uma coisa, o Bolsonaro tem uma base social forte, organizada, uma base ampla, social, religiosa, inclusive, de 20%, 30%, outra coisa é que ele tem a maioria do país, ele não tem a maioria do país hoje. tem o João Paulo que está pedindo a palavra aí, João Paulo, pode falar a hora que você quiser, deixa eu, tá ligado. E aí, a gente já está ouvindo? Está ouvindo? Sim, João Paulo, pode falar. O tempo está começando a vencer aqui também, viu? Então, eu vou ser rápido, vou ser rápido, porque o que eu queria falar já foi falado de passagem, principalmente na fala do Tremura, eu sou militante do início do PT, eu sou sobrinho do Guilherme Simões aqui em Ribeirão, então, eu comecei... Grande Guilherme Simões, meu líder. Grande, então, em 82, ele foi candidato a prefeito e nessa época eu já estava, comecei a me envolver com o PT aqui em Ribeirão, depois continuei e trabalhei bastante aqui no partido. Depois, por questões pessoais e tal, eu acabei me afastando. E você veio do PDT? Não, não, PT, sempre do PT. Ah, PT, PT. E em 1096, mais ou menos, eu me desliguei, mudei de cidade, depois voltei e fiquei muito tempo afastado do partido, hoje voltei. Bom, o que eu queria falar é o seguinte, o tempo está acabando, a militância que a gente tinha naquela época, o Zé Alfredo está aí, participou também daquela época, era uma militância aguerrida, uma militância que ia para a rua e com os governos do PT, eu acho que nós também perdemos a ligação com a nossa militância e hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, é claro que teve vários problemas, a prisão do Lula ultimamente e tal. Bom, o que podemos fazer hoje, qual o caminho que a gente tem para a gente retomar essa militância, eu sei que hoje a militância também já foi falado aqui, ela virou mais de internet hoje do que de rua na nossa época, mas está muito difícil de juntar a militância, de fazer um trabalho, de fazer esse trabalho que eu acho que está surgindo uma oportunidade única agora para a gente ocupar um espaço que nós ocupamos um tempo atrás e agora podemos ocupar de novo, mas o que eu sinto falta é da militância. Não sei se deu para entender. muito bem, duas observações, 70% é a rejeição do Bolsonaro entre a juventude, 70%, inclusive com relação ao coronavírus. Primeira questão, questão, no país hoje, quanto mais informação chega aos cidadãos, às cidadãs desempregadas, informais, autônomas, pobres, de baixa renda, mais elas se conscientizam do que é o Bolsonaro e a necessidade do isolamento horizontal. São dois dados. A direção hoje é óbvia, certo? Todos os partidos com as características do PT, partido com origem sindical, partido urbano, partido com origem na intelectualidade, na juventude, na comunidade de base, no curto tempo de vida que ele teve por causa da repressão, porque os partidos no Brasil não sobrevivem aos golpes militares. Nós sobrevivemos ao golpe da Dilma e à eleição do Bolsonaro, mas em outros países esses partidos são destruídos pela repressão, ou se autodissolvem, ou sofrem uma derrota e se desorganizam. Nós sobrevivemos, estamos razoavelmente organizados e com direção e com liderança, principalmente o papel do Lula. Então, nós temos milhares de jovens dentro do PT, próximos ao PT, dispostos para ir para os bairros fazer trabalho político para ver solidariedade social. Já tem casos, eu tenho conversado com lideranças estudantis que andaram ganhando centros acadêmicos, BCS, instituando, primeiro da direita, depois do próprio PSOL, presidente do Bema, depois criaram frentes contra a direita, bolsonarista, tudo, que estão fazendo esse trabalho. Tem muitos ativistas sociais fazendo, muitas entidades sociais ligadas à esquerda fazendo. Esse é o caminho. E as redes, as redes são importantes, não são importantes só para fazer o debate político-biológico ou fazer o que nós estamos fazendo, como meio de comunicação, como meio cultural. da álcool. Então, os jovens hoje nas periferias têm uma produção cultural fantástica, é só andar pelos bairros das cidades médias e grandes dessa região. Existe uma demanda grande por lazer e cultura, uma demanda grande por atividades sociais, de luta, de solidariedade, tanto é que a Globo é a principal promotora disso. Então, nós temos que entrar nessa disputa de priorizar isso. Eleição nós sabemos fazer, gente. Nós ganhamos quatro e quase ganhamos com o Haddad. Se o Lula está solto, o Lula ganha eleição com o Haddad. Nosso problema não é eleição, eleição tem altos e baixos. Nosso problema é o partido de se fazer uma troca de geração, formar milhares de quadros e se enraizar de novo nos bairros com a população e encarar a crise do governo sindical, que tem várias origens. Porque nós temos que ter clareza para reconhecer a gravidade do problema e do erro, mas buscar uma razão histórica que não seja só os erros das direções ou a burocratização das direções ou a acomodação das direções ou desvio ou direita. As direções se transformaram em reformistas. Nós temos que encontrar as razões históricas. Nós temos que entender as transformações com o mundo do trabalho que sofreu no Brasil, porque hoje as fábricas que tinham 40, 50 mil trabalhadores, não tem 5 mil. A classe trabalhadora, a produção industrial que era 24% do PIB é 9, 11%. Os serviços são o principal fonte de emprego no Brasil. A agricultura vocês conhecem na região a transformação que sofreu. então é preciso, mas ainda temos organizações, força política, a CONTAG, as federações de trabalhadores no Nordeste, por exemplo, é uma força fundamental, o Movimento Sem Terra é outra. Os sindicatos ainda são uma força. Agora, o sindicato, antes, nunca foi tão necessário o sindicato cidadão que os bancários criaram lá atrás, como os primeiros, o São Bernardo criou, como agora. Nós temos que fazer esse giro. Para mim, a coisa mais importante que tem esse giro. E a juventude é o caminho. Eu quero repetir. Pode olhar todas as pesquisas, busca lá, juventude, 19 a 24 anos, ou 29, olha lá, qualquer tema com relação ao Bolsonaro ou à direita esquerda ou à questão social, estatal, privatização, coronavírus, ele perde 65%, 68%, 70%. É uma realidade. É verdade que ele tem nos Evangelhos mais apoio, aqui ali, no sul do Brasil, mais apoio, mas também é verdade que ele perdeu o apoio na juventude, perdeu o apoio nas classes médias. E nós temos uma base social forte, eleitoral também forte. Nós temos que acreditar nisso, que nós somos alternativa. Agora, temos que construir isso, construir um novo programa, um novo partido, temos que partir para fazer as reformas necessárias que nós temos que fazer em nós e apresentar para o país. é isso que eu penso. Eu tenho que começar a encerrar aqui, porque eu tenho um limite familiar aqui, que é 8h30. Está certo. Obrigado, então, agradecer a todos, Zé Dirceu, pela disposição, todos os companheiros que participaram. Nós tivemos aqui no Zoom 40 pessoas que estão acompanhando e no YouTube passaram 100 pessoas que assistiram o nosso debate, ou seja, tivemos uma audiência significativa e o Zé Dirceu. Ao todo, umas 140 pessoas nos acompanharam aqui. Muito obrigado, viu, pela disposição e vamos em frente. Está sem som, Zé Dirceu. Está com o microfone fechado. Valeu, Zé. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Valeu. Um abraço. Valeu.